Dom Pedro II, nosso imperador, um homem simples e que amava o Brasil, um homem que respeitava o dinheiro público, um homem que foi traído e que acabou sendo exilado por 40 anos, morreu pobre, mas morreu com dignidade. Dom Pedro II deu exemplos que inspiram os políticos de hoje, principalmente a Jair Bolsonaro, nosso presidente, ao qual fez a mesma coisa que Dom Pedro II fazia quando representava nossa nação brasileira lá fora. Ficava em hotéis e pousadas com preços bem populares e também comia em restaurantes simples. Acompanhe o que o historiador Silvio Matos fala de Dom Pedro II, um dos maiores da nossa história. Mas o que temos a comemorar? Ah, sim, me lembrei. Nos livramos do rei Dom Pedro II, certo? Então eu vou contar um pouquinho de história para aqueles que pensam que o Brasil se deu muito bem com essa troca. Dom Pedro II, o rei que foi deposto e expulso do país após um golpe militar do qual o povo não tomou parte e que foi feito por pura sede de poder, governou o Brasil por 49 anos e nos últimos anos de seu governo era sorrateiramente atacado pela imprensa marrom que manipulava a opinião pública. E ainda hoje, Dom Pedro II é um dos políticos mais admirados do cenário nacional. E é lembrado pela defesa à integridade da nação, ao incentivo à educação e cultura, pela defesa à abolição da escravidão e pela diplomacia e relações com personalidades internacionais. Sendo considerado um príncipe filósofo por Lamartine, um neto por Marco Aurélio, por Vito Hugo e um homem de ciência por Louis Pasteur e ganhando a admiração de pensadores como Charles Darwin, Richard Wagner, Henry Wadsworth, Lomfellow e Friedrich Nietzsche. Durante toda a sua administração como imperador, o Brasil viveu um período de estabilidade e desenvolvimento econômico e grande valorização da cultura, além de utilizar o patriotismo como força de defesa à integridade nacional. Apesar de muitas vezes demonstrar certo desgosto pelas intensas atividades políticas, o último imperador do Brasil construiu em torno de si uma aura de simpatia e confiança entre todos os brasileiros. D. Pedro II amava tanto o Brasil que, pouco antes de morrer no exílio na França, ele pediu para que colocassem um pouco de terra do Brasil em seu caixão. Eu não consigo imaginar nenhum político brasileiro com tal patriotismo. Vocês já ouviram falar do massacre de Canudos? O massacre de Canudos foi cometido durante a República. Isso mesmo, a República. Canudos era uma comunidade pacífica de sertanejos pobres que ali tentavam sobreviver e, logicamente, não pagavam impostos. O governo da República, recém-instaurada, precisava de dinheiro para materializar seus planos. E só se fazia presente no sertão através de cobrança de impostos. A escravidão havia acabado poucos anos antes no país e, pelas estradas e sertões, grupos de escravos vagavam, excluídos do acesso à terra e com reduzidíssimas oportunidades de trabalho. Assim como também os caboclos sertanejos. E essa gente paupérrima agrupou-se em torno do discurso do peregrino Antônio Conselheiro, acreditando que ele poderia libertá-los da situação de extrema pobreza. O Exército Brasileiro exterminou esta comunidade, inclusive mulheres e crianças. Existem documentos, fotos e tudo. Não se tem notícia de tamanha chacina, de que tamanha chacina tenha sido cometida no governo de Dom Pedro II. O tal do qual nos livramos para agora celebrarmos a República. É, 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 viva! Honestamente, eu não tenho nada a comemorar. Principalmente quando olho para Brasília e vejo corrupção, políticos corruptos e ladrões, em meio a tantos outros, saindo ilesos de seus crimes contra a nação, colocando nosso dinheiro na Suíça, como muitos fizeram. Tem políticos que é até procurado pela Interpol e tantos outros. Se antes tínhamos apenas uma família real, hoje temos centenas de deputados e senadores que não amam o Brasil, nem os brasileiros. Somente a si próprios.